É, só eu faço do jeito que cê gosta, garanto que pra eles... Alô galera de Caçador, aqui quem tá falando é o Nové, e dia 5 de novembro eu tô esperando vocês no Terra Mix, hein? Grande abraço! Do jeito que cê gosta, garanto que pra eles cê não volta Vem beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo, quem cair primeiro paga Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botina Olha eu aqui empolgando cangotas, menina